Olá, meu amigo e minha amiga. Estamos de volta com mais um Portal do José. Hoje para mais um encontro nesse momento extremamente peculiar da história do nosso país. Com algumas situações que nos provocam algumas interrogações e nós, portanto, buscamos respostas e as respostas nos remetem também a algumas reflexões. E eu começo esse nosso encontro de hoje fazendo algumas perguntas para você, para que você pense no que de fato está acontecendo aqui no Brasil. A primeira, mudou alguma coisa na sua vida de ontem para hoje, depois do ato desses extremistas em Copacabana? Teve alguma mudança na sua família, na sua percepção, no seu trabalho? Você que já trabalhou, você que está voltando para o trabalho, enfim. Você percebeu alguma mudança nos noticiários? Teve alguma coisa impactante? Nós estamos em vias de ter uma ruptura institucional, o Congresso está se manifestando, o Poder Judiciário, enfim. Como é que está sendo a repercussão mundo afora dessa manifestação? Já que até discurso inglês nós tivemos, na forma bastante inusitada, feita lá por um desses bolsonaristas extremistas. E o principal personagem que foi lembrado ali, foi homenageado, foi aclamado, foi endeusado, o senhor Elon Musk. Ele se pronunciou em que direção? Como é que ele está agindo a partir desse ato de Copacabana? E mais do que isso, ele se movimentando em alguma direção, isso terá que tipo, ou teria que tipo de influência aqui no nosso país? Bom, algumas bananas estão voando no ar aí, estão sendo oferecidas para algumas criaturas aí desse universo paralelo. Vou conversar com vocês sobre o que está acontecendo, algumas perspectivas depois dessa história toda, e também vou conversar aqui sobre alguns comentários que eu recebi aqui no nosso portal, sobre o nosso papo anterior, onde eu fiz aqui alguma menção, uma menção não, várias, né? Ao ministro Alexandre de Moraes. É para a gente continuar a fortalecer o ministro Alexandre de Moraes? Ou a gente tem que ter uma postura mais equidistante, uma postura, vamos dizer assim, mais dinamarquesa ou britânica no meio dessa história? É para tomar partido ou é para não tomarmos partido, né? Bom, antes de mais nada, quero convidar você que está chegando agora no nosso portal e ainda não nos conhecia, para que você se inscreva aqui conosco, conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomente e não se esqueça. Dê seu joinha, mande seu comentário. Se inscreva também no nosso clube de membros, se você puder. E não se esqueça, dê seu joinha e seu comentário aqui, como eu sempre gosto de frisar, é sempre muito importante, tá bom? Então vamos aqui aos temas. Gente, vocês todos que acompanham a vida política no Brasil, ficaram ali com algum tipo de atenção, né? No que poderia ter um ato, porque você está reunindo ali uma multidão que parece ter escapado de um hospício. Então, qualquer situação ali pode ser uma situação desesperadora, né? Para quem vive no mundo da racionalidade. No entanto, não aconteceu absolutamente nada. Se a gente levar em consideração aqui algumas situações que estavam sendo colocadas pelo bolsonarismo como o pano de fundo dessa história, o que eles estavam criando de expectativas para esse ato, nós vamos ver esse tipo de situação aqui. Você viu isso aqui em vários jornais, né? A matéria aqui que quem lira fala assim, nossa, o que será que vai acontecer dessa vez? Nossa Senhora, sabe que o... Vejam só, né? O líder da extrema direita do nosso país é o senhor Silas Malafaia, né? Porque é o que verbaliza as coisas todas. Ou então, a gente poderia considerar que é uma coisa inversa, que ele é uma espécie de ventríloco do Bolsonaro. Que Bolsonaro seria o grande mentor intelectual, seria o grande Maquiavel, né? O grande cientista dessa história toda. E o seu ventríloco seria o senhor Silas Malafaia. Eu pergunto para vocês, isso ficaria meio estranho, né? Porque se você avaliar intelectualmente ali, quem é que tem mais a capacidade de articulação, quem é que consegue concatenar mais o raciocínio, quem é que tem uma postura de liderança nos discursos negacionistas, extremistas, você vai ver que é a figura do senhor Silas Malafaia. Então, uma simbiose, um troço meio estranho. O mais curioso é que você conecta pessoas do mundo da economia junto com essa história toda. É impressionante como é que nós que convivemos com pessoas de diversas classes sociais e que nos assustamos muito, né? Quando a gente vê uma pessoa que a gente julgava consciente falar a mesma coisa que o Silas Malafaia fala, né? É uma coisa complicada. Ou o cara não perceber uma questão moral de estar seguindo uma pessoa que tem aqueles escrúpulos, entre aspas, de uma figura como Silas Malafaia no sentido de arrecadar, remelhar cada vez mais dízimos dos seus fiéis usando as ferramentas mais absurdas, mais irracionais, mais reprováveis. Enfim. Então, é um negócio que incomoda todos nós de uma maneira geral. Mas aqui o fato era, a notícia, Silas Malafaia diz que vai botar para quebrar em ato de Bolsonaro no Rio. Ele botou para quebrar? Ele desafinou muito, né? No discurso dele, fica muito estressado, muito estridente. E provavelmente, em função disso, deve ter levantado ali, do senhor Nicolas Ferreira, a ideia de que se precisa mais testosterona, né? A pessoa, até gaguejei, né? Precisa ser mais viril, mais forte, mais máscula, né? É como um símbolo desse momento que a gente está vencendo aqui no Brasil. Pois bem, então, enfim. A montanha pariu um rato. Não aconteceu absolutamente nada depois dessa história toda. E, no plano internacional, o que se viu nos principais veículos que abordaram os que tratam de política externa, né? É uma situação anômala. O ato da extrema-direita no Brasil não foi visto, né? Pelos veículos que noticiaram, como um grande protesto pela democracia no Brasil. A coisa não é colocada assim. A coisa é colocada racionalmente. A coisa é colocada como um ato de extrema-direita de um ex-presidente da república que já está inelegível, numa manifestação liderada por um pastor, por alguém que se apresenta como pastor evangélico, reunindo aquele tipo de discursos no ambiente que a gente vive aqui no nosso país. Essa é a abordagem que os veículos fizeram, né? O New York Times, o Washington Post, trataram disso porque o fato só teve mais destaque porque a figura de um sul-africano, né? O senhor Elon Musk, naturalizado norte-americano, e o bilionário, foi citado várias vezes. Então isso provoca alguma curiosidade, né? Mas e o personagem central, o senhor Elon Musk? Eu dei uma olhada aqui na conta dele do Twitter, gente. Já tem um monte de horas que essa história passou, né? E quando eu olho aqui as publicações, ele é mais de 40. Ele não cita nenhuma vez o ato onde ele foi citado, né? Ou seja, ele mandou uma banana atômica para o senhor Dudu Bananinha, esses vassalos, essa gente, o outro que falou inglês. Ah, o mundo vai ver, o mundo vai ver. Nem o senhor Elon Musk está dando repercussão a isso. Ele trata desde trivialidades na conta dele, até de questões relacionadas à empresa dele, aos negócios dele, fazendo críticas às situações que estão acontecendo fora dos Estados Unidos, falando da Austrália, de situações que acontecem na Austrália, de debates que estão acontecendo na Austrália sobre a empresa dele, né? Sobre o Twitter, o X, enfim. Mas em relação específica, tantas homenagens e vassalagens, né? Vamos lembrar, né? Ele foi mencionado ali, foi endeusado pelo ex-presidente da República, aqui no nosso país, né? Era para, no mínimo, ele dar um oi, né? Assim, valeu, botar um joinha, né? Botar um coraçãozinho. Nada, 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 nada. Mas ele, eventualmente, ele lê alguns comentários de outras pessoas que têm conta também no X, no Twitter, né? E, às vezes, ele reposta. Isso foi a única coisa que aconteceu. Ele fez uma repostagem, mas, assim, num contexto totalmente distante da figura aqui do inelegível. Ele está citando mais o ministro Alexandre de Moraes nos últimos posts dele do que a figura do Bolsonaro, do que a questão política interna aqui no Brasil e do que também as questões objetivas colocadas ali em relação ao conflito do que ele entende ser liberdade de expressão da empresa dele e a legislação brasileira. Gente, porque no mundo da racionalidade, as pessoas que vão observar o que está acontecendo, se o senhor Elon Musk tem razão ou não tem razão, olha, quem está distante começa a pesar essa história. Fala assim, vem cá, mas pode-se falar qualquer coisa pela internet, a liberdade de expressão é absoluta. Gente, isso já está sendo ultrapassado na Europa. A comunidade europeia já está lidando com isso lá na frente. Para eles não tem mais discussão nenhuma. Isso é pacífico que o ambiente das redes sociais, não é um ambiente para você praticar crimes. E alertam também as pessoas dessa manobra que se faz o tempo todo de se converter um bloqueio judicial pela prática de crimes pela internet como uma forma de censura. Isso é uma pilantragem, uma picaretagem que para o mundo da extrema direita tem funcionado, mas para o mundo da racionalidade isso não está funcionando. E aí, voltando aqui ao mundo da racionalidade, no nosso papo anterior, eu ressaltei aqui a figura do ministro Alexandre de Moraes. Muitas vezes as pessoas, pelo menos as do campo progressista, tem algum incômodo da gente ficar fazendo muita ênfase no nome de uma pessoa especificamente. Como se tivéssemos aqui vivendo no Brasil uma espécie de culto à personalidade. A gente fica falando muito do personagem e às vezes a gente não percebe que coisas muito mais importantes estão por trás desse personagem. Mas no caso específico aqui do Brasil não dá para a gente ficar com esse tipo de pudor não. A gente ficar assim Ah, não vou ficar elogiando o ministro Alexandre de Moraes porque, enfim, ele está fazendo a obrigação dele. Sim, ele está fazendo a obrigação dele. Mas nós temos no Poder Judiciário, nas estruturas de Estado, não só no Brasil, mas em outras partes do mundo, possibilidades do agente do Estado agir de uma forma ou agir de outra forma sempre dentro do amparo jurídico. No nosso caso específico, o ministro Alexandre de Moraes está demonstrando um destemor muito grande em lidar com esses conflitos, com essas demandas, com essas situações que representam, no final da história, uma ameaça à nossa democracia. Ou que ameaçaram a destruição da nossa democracia. Então, a gente não tem que ter pudor não. Fiquei muito contente com o número de comentários que a gente recebeu aqui no nosso portal tentando transmitir para o ministro Alexandre de Moraes, ele tem assessoria de imprensa, o STF tem, o gabinete dele tem, a ideia é que ele não está sozinho. Nós estamos aqui... E olha que coisa interessante, né? Todos nós sabemos que o ministro Alexandre de Moraes não é um homem de esquerda, ele não tem uma militância de esquerda, ele não é a pessoa que sempre se posicionou como uma pessoa de esquerda. No entanto, ele é um legalista. E ser legalista no momento em que a democracia, o Estado democrático de direito está sendo ameaçado, isso não é pouca coisa, não. A gente tem que dar as mãos mesmo, bater palmas e de pé para alguém que está fazendo aquilo que nós, se estivéssemos no lugar dele, faríamos. E alguns até não teriam o destemor de fazer, né? Uma vontade teríamos, mas muitos ficariam ali pensando contra o que está se lidando, né? Não só no Brasil e no mundo. Bom, então, fechando o nosso papo, moral da história, mudou alguma coisa para você? Mudou alguma coisa para o Brasil? Você acha que vai mudar? Bom, eu acho que vai mudar uma coisa. As filas vão se acelerar. Agora, já se está percebendo nesse universo paralelo que ficou um troço vazio, um negócio insosso. Nem o cara que eles estão homenageando está dando bola para eles, está dando uma banana. Então, agora, acalmada um pouco mais a situação, né? Passada mais um solavanco, que muitas pessoas estavam preocupadas, agora é a hora da justiça seguir em frente e mandar muita gente para a cadeia depois de decisões judiciais no nosso Estado Democrático de Direito, né? Isso nunca foi tão importante, né? Gente, eu fico por aqui mais uma vez. Mande seu comentário. Um grande abraço. Vida que segue. Filas que andam. Tchau. Tchau.